Agora que a Irmandade S&P já tem os Correios, a situação mudou completamente. Isso porque finalmente a gente vai poder receber os nossos Rubis referente aos Minimis. Na verdade, já se passou mais de uma semana e até agora a gente não recebeu. E eu estou com um pressentimento sobre isso. Primeiro porque nunca foi me pedido pra criar os Correios até então. E nesse exato momento eu acho que só existe uma pessoa que ainda não encontrou o seu Minimi no servidor. Que é justamente eu e, sério, eu não me orgulho disso. E é exatamente por esse motivo que hoje a gente vai correr atrás do prejuízo. Eu quero tentar encontrar o meu cofre. Até porque eu preciso de Rubis. Já que eu tenho apenas três aqui dentro e eu estou devendo para o Foca. Ah, mas uma coisa interessante é que o pessoal já está usando os Correios da cidade. Inclusive, eu recebi um livro. Na verdade eu nem sei o que está escrito aqui dentro desse livro. Estamos de olho. Ah, tá, legal. Por que as coisas bizarras só acontecem comigo? Quem está de olho é a pessoa que estava invisível me seguindo? Sei não, hein? Suspeito. Inclusive, eu vou guardar esse livro aqui com muito amor e carinho. O fundo do oceano. Bom, como eu disse pra vocês, a minha ideia hoje é finalmente encontrar o meu cofre. Encontrar o meu Minimi. E até onde eu bem me lembro, existe uma pessoa. Que foi uma das últimas a encontrar o seu cofre. Justamente, meu vizinho. LGGJ. Talvez ele tenha algumas informações de cofres que ainda não foram abertos. Ou, no caso, o meu, né, já que o meu é o único que não foi aberto. Ô, cidadão. Entra, entra. Mano, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ah, vou falar. Você está bem? Ah, descansante, eu não cochilo. Ah, entendi. Ô, LG, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, quando você encontrou o seu cofre, você foi um dos últimos, certo? SS, fui sim. Você passou por algum cofre que você não conseguiu abrir? Ah, sim, sim, passei. Você consegue lembrar as coordenadas desses cofres? Por acaso, você tem anotado? Ah, eu tenho anotado, mas eu não sei se eu posso te passar. Ué, por que não? É porque a Muff me vendeu. Ué, mas, LG, eu acho que eu sou o único e ainda não encontrei o meu cofre, velho. Ah, que se ela me vendeu, agora é minha as coordenadas, né? Eu posso passar, sim. É, tecnicamente. Como assim, uma rubi? O preço? Mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou te pagar se eu ainda não encontrei o meu cofre, LG? Quando você encontrar, você vai ter uma rubi. Tá, eu te pago, então, quando eu ter. Calma aí. Tá, então, você e a Pupro, promete que me pagasse uma rubi. Aqui, ó, tá pago. Tá renomeada. Como você sabe? Porque eu também sou ladrão. Não, foi só uma brincadeira, entretenimento. Ô, mamãe, passa as coordenadas aí, vai. Deixa, eu quero as coordenadas, manda. Vou te mandar no discard, cara. Ok, ok. Muito bem, dentro desse livro tá todas as coordenadas que eu preciso explorar. E se vocês analisarem, são exatamente quatro. Oito, quatorze, quinze e vinte. Eu deduzo que a pessoa que fez essas coordenadas mapeou todos os cofres da ilha. Ou pelo menos todos os que ela encontrou. E o primeiro deles é esse daqui. Quatrocentos e vinte e nove, menos trinta e oito, cento e vinte e oito. Ok, a coordenada é pra esse lado. Inclusive, olha que maneiro. O pessoal já tá construindo as suas casas e puxando estradinhas, mano. Isso é muito maneiro. Tá, o cofre tá nesse lugar aqui. Só que na camada menos trinta e oito. Acho que ele já veio pra cá. Uh, pega o MLG! Uh, a propósito, olha o que eu encontrei aqui. Justamente um cofre. Tá, o cofre tá trancado. Mas e com a minha chave? Hum, não. Essa não é a chave correta. Pô, calma aí. Eu conheci esse cofre aqui, velho. Essa é a caverna que eu venho minerar onde tem os Naruto, velho. Ah! Muito bem. Então a primeira das coordenadas, não. Ok. A próxima é o quatorze. Que tá um pouquinho mais longe. Sai! Bom, supostamente era pra ter um cofre exatamente aqui. Mas não tem. Na verdade, até tem um bloco de terra no lugar. E eu percebi que tem um túnel que cavaram e deixaram bem aqui, ó. Bom, pelo menos tem alguns bauzinhos, né? Bom, o próximo da lista tá aqui. Nesse geodo diametista. Isso se ninguém encontrou. Ó, tá aqui mesmo. Tá, vejamos se é o meu cofre. É o meu cofre! Cabeça de jogador. A minha cabeça. Calma aí, calma aí. Que eu preciso testar isso. Legal, legal, legal. Curti. Tem ainda as minhas rubis. A minha carteira de rubi. E a minha caixa de mini-mi. Sem conta que eu posso pegar o meu cofre também, né? Já que ele é meu. Ah, finalmente! Ó, nos barrils ainda tem TNT. Um pouco de pólvora. Eu vou pegar isso aqui. Vai que é útil. Mano, eu nem acredito. Finalmente! Confesso que eu tava começando a imaginar que não tinha cofre pra mim. Mas tem. Deixa eu aproveitar e colocar os meus rubis aqui na minha mochilinha de rubi. Calma aí, que eu tenho mais três. Aí, ó. Treze. Ok, se eu não me engano, eu também posso equipar essa mochilinha aqui, ó. Dale. E essa chave, ao que tudo indica, eu também posso colocar aqui, ó. No amuleto. Maneiro, maneiro, maneiro. Hora de voltar pra casa. Bom, por hora eu deixo o meu cofre aqui do ladinho. Já que ninguém tem como abrir ele mesmo. Vai ser interessante pra mim guardar itens importantes. Eu vou deixar a minha caixa de mini-me aqui, porque, sinceramente, eu acho que é o lugar mais seguro nesse exato momento. Obviamente, eu não vou deixar o meu mini-me aqui solto. Nem mesmo na creche do LG. Porque, pelo que eu tava dando uma olhada, os mini-me's que estavam aqui dentro foram levados. Pra onde? E por quê? Bom, sei não, hein. Só sei que agora eu preciso fazer uma coisa muito importante. Bom, e a coisa importante que eu preciso resolver é referente a um bioma. Ou melhor, a um lugar. Se eu pegar o meu compasso do explorador e digitar mushroom fields, vocês vão ver que eu consigo pesquisar pelo bioma de floresta cogumelo. Ou melhor, ilha cogumelo. O compasso tá apontando nessa direção e falando que tem um bioma pra cá. Há mil novecentos e setenta e poucos blocos. Ok. Eu só vou precisar pegar isso e levar junto comigo. Como eu tenho a minha botinha de andar por cima da água, eu acho que vai ser relativamente fácil, vai. Mano, o quão bizarro é uma cruz no meio do oceano. Ou talvez não seja uma cruz, seja só um sinal de mais. Mas o reflexo faz ficar extremamente assustador. Ih, pera lá. Tô vendo aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero que tá segurando. Dropa! Dropa! Não! Ele não drogou! Ô, irmão. Você podia ter me dado esse tridente, né? Terra à vista! Finalmente, mano, o bioma de Ilha Cogumelo. Tá, eu preciso que esse lugar seja de um certo tamanho. Uh, olha só, tem vaquinha cogumelo marrom. Nossa, que da hora, nasce naturalmente. Tá, eu tô achando bem promissora essa ilha. Mano, perfeita, do jeitinho que eu queria. Aham, exatamente. Uau, a minha ideia era vir até aqui por um motivo especial. Essa ilha, meus amigos, agora é o reino de Apo. Isso é porque aqui será a nossa base afastada da Ilha Central. A Ilha Central tem diversas regras. E uma das mais importantes dela é não construir farms. Logo, a gente precisa de um lugar especial afastado dela pra poder ter as nossas farms e sistemas. E aqui é perfeito. Não é uma ilha grande demais, mas também não é pequena. O que significa que eu vou poder erguer o meu laboratório bem nessa área. Ok, mas por hora, eu só quero deixar essa pedra de teletransporte pra nunca esquecer desse lugar. Aí, ó. Ilha do Apo. Salva. Assim, se alguém encontrar essa pedra, vai saber que esse lugar é meu. Ó, olhando pelo mapa, vocês conseguem ver que a ilha é de um tamanho bem excelente. Sem contar que Ilhas Cogumelos tem uma característica especial. Não spawnam monstros. Ou seja, é um lugar pacífico. Perfeito pra se criar um mini-me. Vocês não acharam que eu deixaria o meu mini-me? Jogado naquela creche de LG, né? Pois bem, mas antes de eu começar a erguer o meu laboratório aqui, eu preciso voltar pra casa. Oi, você já pensou em ser membro do canal Irmandade? Isso seria incrível. Pois, além de ajudar muito o canal a continuar produzindo novos vídeos, você teria acesso a conteúdos exclusivos só pra membros. Uhum. Por exemplo, só de ser Irmandade nível 1, você receberia vídeos exclusivos toda semana. Além de um selo do ladinho do seu nome que evolui com o tempo, emotes exclusivos pra usar nas lives e comentários, e um cargo especial no Discord da Irmandade. E isso é só por ser membro Irmandade nível 1. Você ainda pode considerar ser nível 2 ou até nível 3, podendo receber uma referência a você em uma das nossas séries do YouTube. E é claro, você ainda vai ter a nossa gratidão eterna por ajudar a Irmandade a cada vez ficar mais forte. Isso porque eu tenho uma parada pra resolver que eu já deveria ter feito há bastante tempo. Atualmente a minha garagem é o meu depósito de itens e coisas. Mas não mais, porque eu vou transformar tudo isso em um armazenamento inteligente. Pra isso, a gente vai utilizar de um mod chamado Simple Storage. Aí ó, esse mod aqui, meus amigos. Através dele eu vou poder armazenar todos os meus itens em um só lugar. Eu só vou precisar fazer alguns itenzinhos específicos. Aí ó, finalmente eu consegui criar algo que fizesse sentido. Aqui tá os nossos baúzinhos, todos eles aclopados no sistema. E eu fiz essa portinha aqui só pra guardar o meu cofre. Ele não vai ficar aqui, mas por hora, deixa. Até porque essa parte vai ficar selada, então eu imagino que ninguém vai ficar entrando ali atrás. Bom, mesmo tendo essa minha mega tocha, que faz com que monstros não nasçam aqui, eu ainda preciso deixar essa parte da garagem iluminada, então eu vou ter que pensar alguma iluminação. Mas ó, a parte boa é que o meu sistema já tá funcionando. E tudo que eu jogar aqui pra dentro é estocado dentro desses baús. Ah, é só achar. Cadê, cadê? Cadê, cadê? Aqui ó, foi parar nesse. Mano, esse sistema é muito prático. E vai me ajudar muito. Bom, uma coisa que eu quero aproveitar pra fazer é ver tudo que não vai ser útil pra jogar fora. Aí a gente evita de lotar o baú com tranqueira desnecessária. Por exemplo, o que carambolas eu vou fazer com esse monte de ferramenta velha? Pô, é jogar fora. Ih, olha só, no meio dessa bagunça eu encontrei até a minha luneta. Bom, a parte boa é que todos os itens já foram colocados no sistema. E eu consigo ver exatamente qual item eu tenho em maior quantidade. Que no caso é terra, né? Duas mil terra. Mas olha o quanto de madeira que eu tenho. Ferro. Eu achei que eu não tinha mais ferro. Eu tenho 5 e 16 pepita. Ô, maga, vamos transformar isso em barra, velho. Até porque isso aqui ocupa espaço, né? Mas bom, o que eu quero fazer agora é só dar um geralzão na garagem pra ficar um pouquinho mais aconchegante, né? E agora sim, oficialmente, a minha garagem está decorada. Não é a melhor decoração do universo, mas levando em consideração que eu só utilizei o que eu já tinha de itens, ficou maneiro, vai. Vai quebrar um bom galho. A parte que realmente importa é que eu já tenho todos os meus itens separados em um único lugar. Isso vai ajudar e muito. Até porque agora, a partir disso, eu posso construir o nosso laboratório na Ilha Cogumelo. Só que por hora, eu preciso fazer algo que mostre as pessoas que já tem gente morando lá. E bom, se eu digitar aqui, arroba, security, vocês vão ver que aparece um mod de segurança. Esse mod é extremamente interessante, porque ele cria blocos indestrutíveis, além de blocos com senha ou até mesmo minas terrestres. Perfeito para uma base que ninguém deveria acessar. No entanto, o que eu quero fazer aqui é esse cara... Aqui, câmera de segurança. Para poder fazer a câmera de segurança, a gente vai usar alguns blocos reforçados e um pouquinho de ferro. Ela não é cara, na verdade. Só que para fazer esses blocos reforçados, a gente vai precisar desse negócio aqui, ó. Universal Block Reforced Level 1. E para fazer ele, vai gastar uns recursos diferenciados, como por exemplo, isso. Nossa, é muito bom ter um sistema, velho, que eu consigo só clicar e já faz o craft na hora. Aí a gente lança o craftezão brabo. Tá na mão, ok? E o que eu preciso reenforçar é um bloco de vidro. Eu não bloqueio toda a redstone. Aí como é que funciona? Eu abro essa varinha, coloco o bloco aqui e... Tadã! O bloquinho tá reforçado, ó. Tadã! Top! Dá para ver que ele tá reforçado, porque ele fica mais escurinho, assim. E eu não vou colocar ele no chão, porque para poder quebrar ele e tirar do chão, eu vou precisar dessa Universal Blocker Remover. Que é basicamente um cortador de blocos indestrutíveis. O único problema é o craft desse item, que tá usando uma estrela do Nether. Bom, o Nether meio que não existe aqui na Irmandade S&P, então vamos tomar cuidado. Bom, agora com esses dois itens, eu consigo criar uma câmera de segurança. Mas na verdade eu preciso de mais do que uma. Tome! Três câmeras, ou melhor, quatro câmeras de segurança. Bom, para poder acessar essas câmeras de segurança, eu vou precisar disso. Que é um monitor de câmeras. Para fazer ele, eu vou gastar ferro e um painel reforçado. Então, tome nove de uma vez. Beleza, já tô com as nossas câmeras de segurança e o nosso monitorador também. Por enquanto, os blocos reforçados que a gente vai utilizar são esses. No futuro, eu trabalho com outros. Agora, eu só preciso coletar o restante dos outros trocentos blocos que eu vou precisar. Uh, vai dar trabalho. Mas vai valer a pena. Certo, já tô aqui na Ilha Cogumelo de volta. E, mano, ter feito o sistema de armazenamento de itens foi a melhor das minhas ideias. O trabalho que eu passei horas para fazer, que era de separar os itens para construir a minha casa, eu fiz em minutos dessa vez. Tá certo que é um pouco menos de recurso. Afinal de contas, a ideia é só fazer os portões da nossa super base. Mas, ainda assim, foi bem mais rápido. Ó, eu tô começando a tirar esses cogumelos aqui porque eles vão atrapalhar o meu espaço. Bom, infelizmente, eu não vou ter os recursos suficientes para poder fazer o projeto inteiro. Mas a parte boa é que aqui a gente pode fazer todas as farms que eu preciso para concluir o projeto. Então, é. Esse lugar é o lugar perfeito. Mas, enfim, choca lá a matraca e começar a construção dessa parada. Bom, como a minha ideia aqui é criar uma espécie de laboratório, eu acho que essas cores cinza claro e também o branco vai combinar muito. Talvez uns detalhezinhos em amarelo. Enfim, eu tô cheio de ideia. Definitivamente, eu tô muito satisfeito com o resultado. Na moral, eu já até consigo visualizar esse projeto pronto. Só passar aqui uma estradinha simples de pedra. Pegar essas barras aqui e criar o nosso portão. Esse portão vai ser provisório e no futuro eu quero fazer algo mais automático. Talvez com cliente, com alguns alarmes de segurança, barreira dupla de proteção. Certo, e agora a única coisa que falta é eu instalar as câmeras. Mano, olha essa parada que coisa mais linda, meus amigos. Como eu disse, a ideia é fazer algo como se fosse um tipo de laboratório e também base militar. Por isso esse monte de aviso, essas torres, esse portão mega seguro. Dá certo que é só jogar uma pérola por cima e entrar? Mas digamos que se alguém tentar fazer isso, não vai ser uma boa ideia. No futuro, por enquanto, dá pra fazer qualquer coisa. Ó, mas a ideia agora é instalar as câmeras. Eu acho que nessa parte aqui vai ficar mais estilosa. Aqui ó, do ladinho dessa marcação. A ideia é que essas câmeras aqui vigiem apenas o nosso portão. E o mais da hora, na minha opinião, é que elas ficam girando como se estivessem monitorando mesmo. Olha isso, cara! Certo, eu ainda vou instalar duas câmeras do lado de cá do portão também. Na mesma posição. E top! E a última parte que a gente precisa fazer é vincular essas câmeras com o nosso monitor. Simples. E pra isso eu só preciso vir aqui até a câmera e clicar nela com o monitor. Beleza, já setou a câmera. Posso fazer o mesmo com essa daqui. Top! Com esta. E por fim, porém não menos importante, essa. Ah, a propósito, desse lado tem algumas entradas. Não sei, talvez eu possa criar algum sistema lá em cima no futuro. Mas agora é só fechar o nosso super portão. E boa! Aí! Fala tu, senão tá irado demais! Imagina quando a ilha inteira tiver um monte de torres de segurança e toda uma muralha cercando esse lugar. Vai ser muito top! Bom, eu ainda tenho um longo trabalho pela frente. Mas agora as nossas câmeras vinculadas ao monitor, eu consigo observar se alguém chegar na nossa base secreta. Inclusive, quem que é aquele cara ali? Quem que é aquele bonitão? Mano, muito, muito maneiro! Mano, muito maneiro! Mano, muito maneiro! Mano, muito maneiro!